É esse bichão aqui, tá vendo? Que é o nosso testador de válvulas, né? Era de uma empresa chamada Triplet, tá? Triplet Electrical. Esse aqui era um equipamento da década aí de 1950, 1951, pra ser mais preciso, beleza? Tinha essa tampa aqui, ó, tá vendo? Você abria essa tampa aqui, ó, tá? Aqui era o cabo de energia, você ligava lá no 127, 110 volts, né? O cabo de energia dele, tá aqui, ó, a marca dele, tá? Tá aqui, ó, Triplet, tá? Modelo 3413A, tá? Como eu falei, esse aqui é um equipamento de 1951, tá? Então esse equipamento aqui é bem antigo, né? Da década de 50, tá? Bem conservado, funcionando ainda. Ele tá funcionando, vou mostrar pra vocês ele testando a válvula aqui, beleza? Então, ele vinha aqui, tinha um manualzinho, mas o manualzinho dele se perdeu aí com o tempo, tá? Então ele tinha um manualzinho, você guarda aqui o... Aqui atrás você guardava o manual dele, beleza? Então tinha esse equipamentozinho aqui, ó, você fechava a tampa dele, ó, ele era uma caixa aqui, ó, tá vendo? Tinha uma mala, né? Você fechava aqui, ó, trancava aqui, ó, pronto. Pronto, você tinha esse balzão aí que era o testador de válvula. Agora eu vou mostrar pra vocês o funcionamento dele, beleza? Vamos lá. Fala, galera, beleza? Aqui é o professor Fabiano Saldanha. Eu vim mostrar pra vocês aqui hoje mais um vídeo sobre esse camarada aqui que é o testador de válvulas termiônicas. Eu vou fazer uma série de vídeos aí explicando sobre o princípio de funcionamento da mãe da eletrônica. Lá no início da eletrônica, na década de 50, na década de 60, a eletrônica era composta aqui por esses componentes aqui chamados válvulas eletrônicas, muito antes dos transistores. E pra poder testar se a válvula tava emitindo, né, tinha emissão termiônica boa ou não, você utilizava isso aqui, ó, que é como se fosse hoje o nosso multímetro, né? O multímetro a gente utiliza pra poder medir transistores, resistores, indutores e por aí vai, né? Então a gente utiliza o multímetro pra gente poder medir transistores, mas antigamente não tinha o multímetro, tinha o testador de válvula pra saber se a válvula ela estava emitindo realmente, se ela tinha emissão dos elétrons, tá? Se ela tava boa, se ela tava ruim, tá? Se ela tava mais ou menos, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui hoje como que se fazia pra poder configurar esse camarada aqui, ó. Vocês sabem que o multímetro é só você girar aqui o seletor, você gira o seletor pra você poder tá medindo o que você quer, lá o transistor, seja lá o que for, né? E aqui nesse caso pra você poder medir a válvula termiônica, você tinha que fazer uma configuração aqui no painel desse instrumento aqui, tá? Vou mostrar pra vocês como, vamos lá. Bom, primeiramente a gente identificava aqui o código da válvula, tá? A válvula tinha um código, não vai dar pra vocês poderem observar bem, acho que a câmera não vai pegar, mas tá escrito aqui na válvula CBA6, tá? 6BA6 no caso, perdão, tá? Então aqui na válvula tá escrito assim, 6BA6. Bom, de posse aqui então dessa válvula, 6BA6, eu vi aqui a pinagem dela, ela tem 7 pinos, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela tem 7 pinos e ela vai se encaixar aqui nesse soquete, ó, é o único soquete que ela se encaixa. Então ela encaixa aqui nesse soquete aqui, beleza? Então, essa válvula aqui, o código dela é 6BA6. Então a gente vai procurar aqui, tá, nesse seletor, aonde que está essa válvula. Bom, eu giro então o seletor aqui, ó, tá? Tem um seletorzinho aqui onde eu giro, tá? Pra escolher aqui o tipo de tubo, né, ou o tipo de válvula. A nossa válvula aqui que eu falei com vocês é a 6BA6. Então vamos ver se a gente acha ela aqui, ó, 6BA6, tá? Eu tô girando aqui, ó, tô girando aqui, vamos ver, 6BA6, vamos lá. Ó, 6B, tá aqui, ó, 6BA6. Tá aqui a nossa válvula, 6BA6. Então qual a configuração dela? Bom, a chave A, no caso, ela tem que ficar no soquete 2. A chave A está aqui, ó, a chave A. Ela vai ficar no soquete 2, tá? Conforme pede aqui a configuração, ó lá. A chave B é o filamento, tá? Então vão ser 6,3 volts. A chave B está aqui, ó, é o filamento. Então eu vou botar ele pra 6,3 volts, beleza? A chave C, aqui nesse caso, ela vai estar aqui pra uma corrente de 23 miliamperes. Então eu vou colocar aqui, ó, 22, 23, ó, mais ou menos 23 miliamperes, ok? Então, e agora, olha só, essas chaves aqui são as chaves numéricas. Então eu vou botar em UP as chaves 1, 5 e 6. Então eu vou botar em UP aqui as chaves 1, ó, tá aqui, ó, 2, ó lá, 1, 2, 5 e 6. Coloquei em UP. 1, 2, 5 e 6. Igual está pedindo lá, 1, 2, 5 e 6. E as chaves 4 e 7 eu coloco em DOWN. Aqui, ó, chave 4 em DOWN, né, ó, UP e DOWN. 4 e 7, ó lá, em DOWN, beleza? Bom, agora o nosso tubo está configurado. A gente vai ligar aqui agora e saber se a válvula está boa ou não. Então eu ligo aqui, ó, ó lá, pode ver que acendeu o painel, tá? Ó lá, já logo de cara, ó, eu venho aumentando aqui, tá? Para aumentar, aumentar aqui o nível de tensão da válvula, ó. E ela está mostrando aqui, ó, não está nem ruim nem boa, tá vendo? Ela está aqui, ó, mais ou menos aqui com a emissão dela aqui, ó. Ela estaria boa se estivesse emitindo basicamente aqui, ó, tá? Então estaria com uma emissão boa. Mas ela está aqui, mais ou menos aqui, tá? Então se eu desligar aqui a chave, ó, vou girar aqui, ok? Ó, vou girar, ó, desliguei, tá vendo? A válvula parou de emitir. Eu vou ligar aqui novamente, vou ligar, ó lá, está mostrando a emissão da válvula. Vou colocar toda a tensão aqui, ok? Ó lá, então não está nem boa nem ruim, tá? Mais ou menos aqui de emissão, visto que é uma válvula, né, já bem antiga. Aqui a gente pode ver, ó, que ela está acesa, tá vendo aqui, ó? Ó lá, ela está acesa, perfeito? Ó lá, e ela está emitindo aqui. Então isso aqui era o multímetro que eu utilizava antigamente para a gente poder testar as válvulas. Vou colocar uma outra válvula aqui para vocês poderem ver. Bom, essa outra válvula aqui é chamada de PL800, ela tem uma configuração quase igual a essa válvula aqui, beleza? Eu vou tirar essa válvula aqui do soquete dela. Essa válvula aqui, ela é de 7 pinos. Essa PC800 aqui também é de 7 pinos. Então ela vai ser encaixada aqui também, tá? Nesse, nesse soquete também. Vamos encaixá-la aqui. Ela vai ser encaixada aqui também, tá? E a configuração dela é basicamente quase igual a dessa 6BA6 aqui, beleza? A única coisa que muda nessa válvula aqui é a tensão do filamento dela. A tensão de filamento dela não é 6.3 volts. A tensão de filamento dela aqui é de 5 volts. Se você botar 6.3, você vai queimar o filamento dela, beleza? Então aqui agora eu vou ligar novamente, ó. Olha lá, tá vendo? A válvula aqui acendeu. Olha lá. Tá acesa, tá? Vou aumentando mais aqui ainda o nível de tensão aqui, ó. Vou aumentando mais aqui ainda. Olha lá. E é uma válvula também que não tá nem ruim e nem boa. Tá aqui mais ou menos também. Olha lá como é que ela tá acesa, ó. Tá vendo? Tá? Então, isso aí era o nosso testador de válvula que tínhamos antigamente para poder saber se a emissão termo-iônica da válvula estava boa ou estava ruim. Mas o que seria emissão termo-iônica? O que seria a válvula? Como que a válvula funcionava antigamente, né? Isso vai ser alvo nos nossos próximos vídeos aí que eu vou mostrar para vocês como que funciona uma válvula eletrônica. Beleza, galera? Espero que vocês possam ter gostado dessa curiosidade aí de como que era o multímetro antigamente. Beleza? E nos nossos próximos vídeos vou mostrar para vocês aí o funcionamento das válvulas de emissão termo-iônica. Beleza? Um abraço a todos. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.